Porque aqui é Hornet rapaz Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet E agora estamos aqui ó, aquecendo os motores da Hornet Pra começar o nosso rolê Nosso escapamento está fazendo um barulhinho bem legal E aqui temos, velho TT600, XJ6, ER6, ISED, tem duas Tem a antiga e três das novas Temos também, MT-09, ISRAG 1000, XJ6, ER6 O bagulho tá louco, já tá tudo encebado Minha viseira, tá lascada toda Peraí que eu vou dar uma arrumada rapaziada Peraí que eu vou dar uma ludibriada aqui na minha viseira Opa, agora ficou zero E aí sim começa o nosso rolê, galera Deixa eu colocar as nuvas de volta, deixa eu ver o motor O motor já tá esquentadinho Já conseguimos partir para o rolê, galera Colocaram vinha, né rapaziada Pra dar aquela ajustada corretamente Tiqueta pra dentro Agora vai Hornet, carburada novamente TJ, esse TJ do tiozão também Presente no rolê, malandro Vamos ajustar aqui os pedais O que mais que nós temos? O que que tá lá embaixo, velho? Ah, bandida, velho Temos duas bandidas, é isso? Duas bandidas Droga, Hornet A gente vai ter que estudar uma possibilidade Porque hoje o negócio tá brabo As carenadas vieram Ó, tem uma ninjinha 300 ali, ó Que no pique do malandro, velho Vão tomar fumo da ninjinha 300 Então os caras, ah, tem uma fumo de ninjinha 300 O que, rapaz? Tem um monte de malandro aí De ninjinha 300 aí Que toca demais, malandro Vai desacreditando dos malandros não, viu? Ah, ninjinha 300 Dá pau, ó, vai nessa Vai nessa, viu, malandro Respeita os moços Que é tudo patente alta Do bigode grosso Estamos saindo aqui Do frango assado Vamos começar a aquecer os motores Da motão secreta, né, malandro? Eu não sei como é que é a tocada dos caras Primeiro rolê de muita, muita moto aqui Eu conheço só o alemão A x-jeta que era do tiozão aqui O que mais? É uma ou outra moto que nós conhecemos A MT também tá de volta E o restante, malandro É novidade do mercado Vamos ajustar o pé aqui Pra forma correta de trocar de marcha Testado, aprovado Garantido Macacão fechado Ok, luva ok Combustível ok Pneus frios Vamos ter que dar uma esquentada antes de acelerar Vamos dar aquela esquentadinha da Hornet O que mais? E acho que é tudo isso aí Tá tudo certo Iniciando as atividades da Hornet, malandro E os caras não tão de brincadeira não, viu, velho? Tem muito cara que é patente alta, viu? Vamos começar na moralzinha Pra até a Hornet esquentar o motor Vamos só dar uma Uma acelerada bem de leve Nossa, velho Eu vou ter trabalho hoje, rapaz Hoje eu vou ter trabalho Tô cerquinho, tô sentindo Olha lá Droga, cara Hornet já vai se preparando Porque o bagulho vai zelando, malandro Já vai se preparando Porque o fumo vai vir E não vai vir fraco, não, velho O fumo vai vir forte Vamos esperar que chegar a 80 graus A gente já começa a desentrulhar os cabos, malandro Vamos lá, Hornet Já se esquentando os pneus também Deixa os caras passando Vamos surpreender eles Pela culata Vamos lá, Hornet 83 graus Temperatura no pneu subindo Ah, garota Se preparem Porque o trabalho vai ser longo, viu, rapaz? Hornet Vamos ter que pegar uma Uma tática Pra poder ver o que a gente faz com as bandites Que as bandites estão me preocupando Realmente As carenadas A gente só na cura Porque na reta não vai dar Temos também problemas aí com o MT-09 Chaser 600 Vamos lá, Hornet Vamos ver o que a gente vai fazer Vamos ver, vamos ver Vamos conversar Vamos lá Ah, esqueci de um detalhe Droga Vou ter que arrumar no pedágio Mas não tem problema Eu não posso falar o que é Mas eu vou arrumar no pedágio Tá tudo certo Olha o que vai influenciar No nosso rolê Primeira moto É... Não sei qual que é essa XJ6 Será que é aquela TT lá Alguma coisa É, vamos ter que acelerar, Marano Porque é o seguinte Os caras foram tudo embora Então vamos cair fora, rapaz Nossa, essa TT aí Ele já tá metendo marca, Marano Agora vamos ver o resto do pessoal Vamos lá, Hornet Vamos mostrar pra ver que a gente veio hoje, Marano 4 cilindros, ok Combustível, ok Caminhão Cuidado Já chegamos todo mundo Beleza Já estamos no pelotão do meio Porque o pelotão da frente tá lá pra baixo Vamos ter que recuperar posições, Hornet Que a parada não tá de brincadeira hoje não Os caras daqui vieram e não vieram pra brincar não, Marano Que moto é essa? CB500 as novas? CBRs? Acho que é CBR 500 É ela mesmo CBR 500 carenada Nossa, o caminhão abriu pra lá E nós vamos abrir pra cá Oi CBIR 600 a cara lá Vamos lá, Hornet Vamos lá poder avançar o pessoal O negócio tá bravo, viu, rapaziada O negócio tá bravíssimo Teremos trabalho triplicado hoje Hoje, por conta de carenadas, MT-09 e bandites, velho MT-09 tem só uma Bandite tem duas Nossa, que fedor e podre, velho Alguma borracha tá pegando fogo nesse caminhão Nossa, o caminhão fechou o cara lá, velho Crê em Deus, pai Nossa, agora meu coração subiu pela boca Cerou o caminhão Tem que dar seta, velho Crê em Deus, pai Agora sim Fechou uma lá, não dá bandite Acho que é bandada, vizinha Olha, velho Droga, RR-1000 Nessas carenadas continuam dando trabalho Vamos lá, Hornet Nossa senhora Olha lá, pô A carenada tá dando trabalho, moro Olha lá, velho Droga de carenada Volta aqui, danada Droga, né? Isso é de mil Ah, droga, Hornet Tiremos problemas hoje Eu tô sentindo isso Droga, velho As carenadas estão unidas Oi, Hornet Tem que levar os seus irmãos Vem, que eles Pra ficar junto com você, rapaz Cadê a sua irmã, Hornet? Vamos ter que achar a nossa irmã, Hornet Olha lá, o cara da ninjinha Nossa, que cara xarope, velho Crê em Deus, pai Olha, pessoa no acostamento Ave Maria Eu não sei se eu fiquei mais medroso Ou se eu fiquei mais cauteloso Ou digamos que eu fiquei mais cauteloso Vai Meu pneu não está quente Não vou entrar nas curvas ainda Daquele jeito que eles estão entrando E também no volume de veículos Mas a reta Nós podem resolver o problema, rapaz Ah, Hornet Total risco É, carenada É, sou eu que estou aqui Pode ver Ah, rapaz Porque aí é I.R. 1000, né, velho É patente alta do bigode extra grosso, velho Aí a parada é louca É onde o filho chora, mas não vê, velho É I.R. 1000 Olha, olha que xarope, ó Deu certo, parou Não sabe se vai, se volta Esse que é o problema Velho Eu não queria falar, olha não Mas já está lá para trás Eu vou de moto para frente Droga, Hornet Vamos ver o que a gente vai fazer Para poder recuperar essas posições, velho Porque o trânsito também não está ajudando muito Estamos sendo cautelosos aí Por conta da quantidade de veículos na estrada Para que não aconteça nenhum tipo de acidente Ou imprevisto Não mapeado Em nosso rolê Olha, rapaziada, sumiu, velho Eu estou vendo só três motos O resto foi tudo lá para baixo A ninjinha que cortou lá Pelo aquele lado direito Ali do acostamento Ela sumiu, velho Droga, velho Droga Eu não gosto de ficar para trás Vamos passar a carenada Vamos ver se a gente consegue recuperar A polição aí lá para frente Vamos lá, Hornet Cadê? Bandida a primeira Primeira bandida Quando está tudo parado O trânsito está acabando Acabando É Ajustando o nosso rolê Para uma velocidade mais inferior A velocidade cruzeiro Olha lá, ninjinha e bandida Vamos ver, Bangar Eles estão querendo brincar comigo É assim que eu gosto Hornet, baixa a uma E assim prepara, Hornet Caminhão abriu O ninjinha abaixou Hornet foi Vamos lá, Arnaldo Vem aqui, bandida Você é a próxima Chegou Parou o trânsito Mas bandida Bandida Não vão brincar comigo Bandida Eu tenho aí na bandida Tem seiscentos e cinquenta Que dá muito trabalho Para nós É, mas as bandidas 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 Vamos lá Vamos lá, Hornet Opa E a Hornet Está chegando Vamos ver se a bandida É isso aí ou não é Agora vai Agora vai Isso que é isso? Polícia? Não é Vamos lá Está de brincadeira, rapaz Agora sim Bandida Agora é bandida, rapaz Está de brincadeira, Hornet Porque é aqui, rapaz Aqui é Hornet Meu Deus do céu O cara da denunção Está nem de lá de baixo Ah, Hornet Eu pegou a bandida, rapaz Está pensando o que, Hornet Essa Hornet Não me desaponta Mais em nenhum momento, Hornet Vamos lá, Hornet Pernos aquecidos Trânsito, trânsito lento Vai abrir ali Abriu Vamos lá Que a bandida Está querendo pegar a gente Mas não está Arrubando nada, galera Vamos lá, Hornet Mas que entrega De ele Pernado, galera Droga, galera O cara parou Será que está com a gente? Será que não está? Não sei Não, eles estão conseguindo Identificar as motocicletas Mas que é É 10 mil Dá trabalho Dá trabalho Não, velho O Zé Donabio É complicado, velho Quando extingue ela Na reta Lasca-se tudo Velho, eu só quero ver Se a gente está indo Para o caminho certo Porque eu acho Que passou da entrada Que vai quanto tempo de vídeo E é isso aí, beleza, rapaziada Se gostou desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com os amigos Comente Que vocês estão ajudando Muito o meu canal Beleza, rapaziada Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau, tchau 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 Tchau